Cadê a câmera, Luna? Ah, agora sim! Vamos aguardar o pessoal chegar. Hoje nós vamos... A tia vai passar umas atividades. Nós vamos desenvolver umas tarefas na aula. Flávio, te deixei como anfitrião aí, tá? Que eu já vou... Tchau, tchau. Tranquilo. Tchau, tchau. Vamos aguardar esse porro, né, Luna? Só mais um pouquinho. Bom dia, Ana! Bom dia, Vini! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia! Caderno de atividades para a aula de hoje, tá? Página 15. Eu vou pegar ele, professor. Peraí. Ah, vai pegando. Vamos pegando. Caderno de atividades, página 15. Vamos lá. Bom dia, Murilo. Bom dia. Nós vamos pegar o caderno, trabalhar com o caderno de atividades hoje, tá? Página 15. Já pegaram? Tudo certo com o material? Vamos começar? Vamos lá? Olha só, a tia não vai compartilhar a tela agora não, tá? Então vamos lá. Página 15, atividade número 5. Nós vamos fazer assim. Uma tarefa vocês vão fazer agora, igual lá na questão número 5. A letra A nós vamos fazer agora. E a letra B, depois que a gente praticar, a gente entender como faz o exercício, vocês vão fazer depois da aula. É a tarefa após a aula, ok? Então vamos lá. Questão número 5. Matheus, bom dia. Laísa, bom dia. Bom dia. Vamos ler então? Alguém gostaria de ler ou a tia pode ler? Qual é a página, professora? É o caderno de atividades, página 15, exercício número 5, letra A. Ah, sim. Só um minuto. Liga a câmera, Laísa. Olha só, pessoal. A tia vai ler então aqui, né? Determinar o valor de X em cada um dos itens. Na letra A, o segmento OH é uma bissetriz. A bissetriz dividiu o ângulo em dois ângulos congruentes. Dois ângulos iguais. Como que nós vamos fazer para determinar o valor de X aí? Vamos calcular ali quanto vale o valor de X. 37 menos 12? Sim, muito bem. Ou seja, nós temos um ângulo de 37 graus. Nós vamos igualar, né? Ou seja, os dois são iguais. Os dois medem 37 graus. Se eu conheço 12 graus, quanto que está faltando? Bom dia, Pedro. Bora fazer? Bom dia. Tá linda, Ana. Já tá ajeitando o cabelo. 25. Muito bem. 25 graus. Todo mundo conseguiu? Não. 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 Todo mundo conseguiu, pessoal? Encontrar ali? Luna, calculou? Laísa? Pedro? Lária? Bom dia. Vamos acionar as câmeras. Vamos lá, Matheus? Aí, ó. A questão B, vocês irão fazer depois, tá? Depois que a aula terminar, vocês vão fazer a B. Nesse mesmo sistema. Só que ali, ó. Agora, o nosso ON é que é a bissetriz, né? E nós temos uma multiplicação para determinar o valor de X e não uma adição. Certo? Exercício 6. Letra A. Vamos determinar ali o valor dos ângulos. Lembrando dos conceitos que nós já conhecemos. Ângulos opostos pelo vértice, né? A soma dos ângulos que resulta em um ângulo raso de 180 graus. Então, agora, nós vamos aplicar ali, ó. Vamos lá. OC é a bissetriz aí. Qual é o primeiro ângulo que a gente vai conseguir determinar? Vamos lá. OC é a bissetriz. Qual é o primeiro ângulo que a gente consegue determinar, pessoal? Vamos lá. Quem tiver... Quem tiver dúvida, tá? Pode falar. Ou se já tiver alguém que concluiu também, quiser falar, compartilhar ali o que encontrou. Ou tirar dúvida. Caderno de atividades, volume 3, página 15, exercício 6, letra A. Livro de atividades, página 15, exercício 6, letra A. Concluiu, Laísa? Não? Matheus? Murilo? Consegui não fazer essa. Não? Olha só. A bissetriz, OC. Peguem o segmento OC ali, ó. A bissetriz. Ou seja, eu dividi o ângulo em duas partes iguais. A parte que foi dado o valor do ângulo mede 54 graus. A outra parte, o outro ângulo. Quanto vai medir? Que tá identificado como ângulo A? 54. Muito bem. Qual é o ângulo que mede 54 graus? Tá identificado aí como ângulo? B. Ângulo A. Ó. Não é? Aí, olha só. O ângulo A e o ângulo B são ângulos o quê? Opostos pelo vértice. Não é isso? Ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor, são congruentes também, né? Quando a gente usa a bissetriz, divide o ângulo em duas partes iguais. Então, uma parte mede 54, a outra também vai medir 54, que é o ângulo A. O ângulo A tá oposto pelo vértice com o ângulo B, que também vai medir 54, certo? Quando a gente pega o ângulo E com 54 graus com o ângulo A, nós estamos formando um ângulo de 180 graus, não é isso? Se eu tenho dois ângulos de 54, pra chegar em 180, quanto falta? Gente, vamos! Com o professor que você perguntou? 72. Muito bem, 72. Tá aqui, ó. A gente vai colocar aqui. Ai, demorou em abrir a tela. Olha só. Vamos lá. Aqui, ó. 54 graus, OC é a bissetriz. Se é a bissetriz, esse ângulo foi dividido em duas partes iguais. Então, se esse ângulo mede 54 graus, o ângulo A também vai medir 54 graus. A e B são opostos pelo vértice. Ângulos que são opostos pelo vértice têm o mesmo valor. Então, A e B vão medir 54 graus. Isso é possível concluir, né? Porque nós já temos aqui os 54 graus e nós determinamos a bissetriz e o que é oposto pelo vértice. Agora, quando a gente soma aqui, ó. Ou se eu somar B mais E mais 54, nós vamos ter um ângulo de 180 graus. Um ângulo de meia volta. Ah, Tia. Eu somei E, 54 mais A. Mesma coisa. Vai dar 180 graus do mesmo jeito. Então, eu tenho aqui uma medida de 180 graus, diminuindo dois ângulos de 54 graus. Menos 54, menos 54. Porque A, tanto A quanto B, medem 54 graus. Então, nós vamos descobrir um ângulo de 72 graus. Certo? Dúvida, pessoal? Dessa mesma forma, vocês vão fazer, depois que terminar a aula, a atividade, o exercício 6, a letra B. Tá lá no planejamento de vocês. Aí, vamos fazer a atividade 10 e 11, a 7, a 8 e a 9. Não precisa fazer. Aí, agora, nós vamos lá para a atividade 12. Que é traçar todas as diagonais. Vamos pegar ali, vamos traçar todas as diagonais nos polígonos abaixo, né? Aí, nós vamos observar. Qual é o primeiro polígono? Qual é o primeiro polígono, oitavo ano? É um triângulo? É um triângulo. Triângulo tem diagonais? Triângulo tem diagonais, oitavo ano? Triângulo tem diagonal? Não. Não tem diagonal. Não tem diagonal. Por quê? O que nós vimos na última aula? A diagonal, a gente traça ela ligando o vértice ao seu vértice oposto. Não pode ser com o vértice vizinho. Porque o vértice vizinho está formando a lateral. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o vértice B. Se eu ligar A, forma uma lateral. Se eu ligar B a C, também forma uma lateral. Então, o triângulo não tem diagonal. A primeira figura que vai ter diagonal é o quadrilátero. Então, nós vamos traçar, vocês vão traçar todas as diagonais. E vocês vão concluir ali a pergunta, que é sobre a relação das diagonais com o lado, que nós vimos na última aula. Quem lembra qual é essa relação? O número de diagonais que parte de cada vértice. Qual é a relação com o número de lados que a gente pode definir, que a gente viu na última aula? Quando nós trabalhamos as diagonais de um vértice. Qual é a relação que tem com o número de lados? O que eu preciso fazer? O que eu tenho que desconsiderar na hora de determinar o número de diagonais que partem de um vértice? Quem lembra? Muito bem. Vou subtrair três. Show. Porque é o próprio vértice que a gente está usando para traçar a diagonal e os dois vértices ao lado. A gente desconsidera. Então, é só lembrar do triângulo, né? Triângulo tem três vértices, três lados, não possui diagonal. Qualquer outra figura que a gente for traçar as diagonais, a gente tem que desconsiderar três. Número de lado menos três. Não é possível formar ali, né? Através desses três pontos, desses três vértices, nenhuma diagonal. Show de bola! Então, vocês já responderam ali, né? A tarefa 12. Qual é a relação que nós temos entre o número de lados e os diagonais de cada vértice? É o número de lado, ou o número de vértice, menos três. Certo, galerinha? Depois vocês concluem ali o desenho, né? Pode concluir depois. Vamos fazer o exercício 13. Com base nos polígonos, nós vamos preencher a tabela. Lembrando que esse desenho, ele facilita, mas que a gente não precisa ter aí a ilustração do polígono com todas as suas diagonais, para que a gente consiga determinar certos valores ali que a gente está trabalhando, como número de vértice, número de diagonais, de cada polígono. Olha só, primeira imagem que nós trabalhamos foi o triângulo. Ele tem três lados. Se eu tenho que diminuir três da quantidade de lados, então ele não vai ter diagonal nenhuma, né? Que parte de nenhum vértice e nem diagonais no todo do polígono. Agora, a figura 2. Qual é a figura 2, pessoal? Quantos lados ela tem, a segunda figura? Quantos lados tem a segunda figura? Oito. Oito lados. Qual é o nome que nós damos, a figura de oito lados? Octágua. Muito bem. Número de lados, vocês já responderam. Oito. Quantos vértices... Desculpa. Quantas diagonais vão ter cada vértice? Cinco. Completem ali na tabela. Cada vértice, cinco diagonais. Quantas diagonais ao todo terão esse polígono de oito lados? Quarenta? Dividido por dois, vinte. Muito bem. A gente determina, porque na última aula a tia falou pra vocês que quando a gente trabalha, né? A gente... A metade dos vértices, a tia acredita que vocês vão observar isso. Quando a gente tá... Começa aqui, ó. No H. Quando a gente vem aqui pro E, H e E e E e H é o mesmo vértice. Então, a gente divide por dois ali naquela formulazinha matemática que a tia apresentou pra vocês na última aula. Tá bom? Então, ao todo são vinte. Por quê? Nós vamos subtrair, né? Nós já fizemos a subtração. Aí, ó. Cinco vértice vezes oito lados dá quarenta. Dividido por dois. Porque quando a gente pega... Por exemplo, HD e DH é a mesma diagonal. Então, a gente só pode considerar uma vez. Não vamos considerar duas. Uma só. De lá pra cá e daqui pra lá é a mesma diagonal. Certo? Figura três. Fizeram? Qual é a figura três? Quantos lados tem? Oito. Nove. Nove. Oito é a figura dois. A figura três, nove lados. Nove lados nós chamamos de... Como que é o nome? Ené? Ené? Enéagono. Nove lados. Quantas diagonais vão ter em cada vértice? Nove lados. Quantas diagonais em cada vértice? Seis. Muito bem. Show. E ao todo? Quanto? Quanto? Seis. Vezes nove lados. Dividido por dois. Quanto vai dar? Tem nove lados. Vinte e sete? Show! Vinte e sete. Professora? Ei? Você pode repetir o nome do segundo polígono, que eu não consegui pegar? Octógono. A tia já vai... Peraí, deixa a tia baixar aqui. Opa! Peraí. Pronto? Próxima figura. Quantos lados tem? A última. A figura quatro. Dez lados. Como que nós chamamos uma figura de dez lados? Do decábulo? Não. Do é de doze. Decábulo. Confundi. Muito bem, Furilo. Decábulo. Decábulo. Dez lados. Quantas diagonais? Sete. Cada vértice? Sete. Muito bem. Sete. Dez. Tira três. Sete. Ao todo? Sete vezes dez? Trinta e cinco. 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 Difícil? Então, ó. Mãos à obra. Né? Pra essa tarefa aí que nós temos hoje. Vocês vão concluir depois na... em casa ali, né? Tá aqui, ó. O que nós acabamos de fazer. Entenderam os cálculos? Show! Muito bom! Ô, tia, quais são as páginas que vai ser pra fazer? Tá no planejamento? Tudo no planejamento. A tia organizou tudo certinho lá. O que nós estamos fazendo agora na aula e o que vocês vão ter que concluir depois da aula. Tá bom? Exercício número 14. Vamos lá? Quantas diagonais é possível traçar em cada vértice dos polígonos dados a seguir? Um autógono? Oito lados? Quantos... Quantas diagonais em cada vértice? É só fazer o quê? Cinco. De trair três? Cinco. Pentadecágono. Penta é de quanto? Penta? É quatro, eu acho, penta. Penta é cinco. Decágono, dez. Então, ali nós temos quinze lados. Quantas diagonais de cada vértice? Doze. Muito bem! Icoságono. Quantos lados tem um icoságono? Quem lembra? Eu acho que é vinte, tia. Não tenho certeza. Muito bem, muito bem, Pedro. Vinte lados. Quantas diagonais de cada vértice? Dezessete. Show de bola. Conseguiram acompanhar? Conseguiram desenvolver as atividades? Bem, pessoal, na aula? Conseguiram? Ficou alguma dúvida? Então, olha só. A tia vai aproveitar, né? Vocês vão desenvolver ali depois a tarefa 15. Tarefa 16. A tia vai até abrir aqui pra vocês verem. Vocês vão aplicar naquela formulazinha que a tia ensinou pra vocês na última aula. Vou postar lá no grupo de vocês aquele slide. Não tem gravação, tá? Porque a tia explicou na aula. Mas lá tem algumas orientações pra vocês estarem revendo se tiver dúvida na hora de fazer a atividade. E tem no livro didático de vocês também, tá bom? Por quê? Alguns alunos já enviaram as tarefas que a tia pediu. Lembra que a tia pediu? Vocês vão finalizar a página 44 e 45 e vão enviar para a tia. Alguns alunos já enviaram. De outros, ainda eu estou esperando. Lembrando que a tia fecha a nota de participação de vocês hoje. Quem entregou a tarefa, quem não entregou é hoje somente. Porque aí a tia vai fechar e vai lançar no sistema. Então tem essa tarefa também da página 44 e 45. Que eram tarefas como essa aqui. Pra gente aplicar aquela formulazinha, né? Que foi essa atividade que nós desenvolvemos agora também. Tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a tia está à disposição pra ajudar, tirar as dúvidas. Tá bom? E mãos à obra. Que nós temos aí mais um monte de tarefa pra essa semana. Já começou a semana de prova, não é isso? Então, ó. A tia está aguardando as atividades avaliativas de quem não a enviou. Tem gente que continua ali sem enviar nenhuma tarefa pra tia do trimestre. As páginas 44 e 45 do livro didático sobre o conteúdo novo, tá? Quem estava com dúvida, que não conseguiu resolver, nós já fizemos algumas atividades agora na aula, né? Pra tentar ajudar vocês. Então, encaminhe pra tia as páginas 44 e 45. E finalizem essas atividades que nós iniciamos agora, tá? Qualquer dúvida, a tia está à disposição de vocês. Pode pedir ajuda, que a tia vai ajudá-los aí a esclarecer as dúvidas. Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Oitavo ano? Não? Entenderam tudo? Oba! Que bom! Tá? Qualquer coisa a tia está à disposição. Uma ótima semana pra vocês, boas atividades, beijos no coração, tá? Tia está aqui pra o que vocês precisarem. Por hoje, é só. Tá joia? Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau! 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 Tchau!